Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Rainhas do Crime e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e aqui nesse filme a gente acompanha a história de três mulheres que vão assumir ali o esquema de negócios criminosos dos maridos quando eles vão presos, né? É, e essa história aqui é sobre a máfia irlandesa em Nova York nos anos 70. Bom, e essa história é baseada nessa HQ aqui da Vertigo que é chamada A Cozinha, Rainhas do Crime e aliás, eu recomendo demais essa HQ pra quem ainda não leu, viu? É, é uma história muito boa, é bem fluida de ler e realmente assim, ó, é incrível. É, tem uma boa construção de personagens aqui, excelente aliás, né? E as ilustrações são lindas demais também. O trabalho assim que eles fizeram com as feições dos personagens e toda a ambientação dos anos 70 tá tudo muito incrível. E pra quem quiser conferir a HQ, a Panini lançou uma edição há alguns dias e a gente deixou aqui embaixo na descrição o link do site da Amazon pra quem quiser comprar essa HQ, né? É, e o filme ele se apresenta como baseado na HQ mas dá pra gente falar que na verdade ele é inspirado porque ele é bem diferente da HQ. É, desde alguns personagens aqui o andamento da narrativa e o próprio fechamento da história é tudo aqui muito diferente do que acontece na HQ, né? É, eu confesso que eu fiquei bem surpresa, assim porque a história da narrativa em si, original, já é muito incrível, né? É, esse é um filme bem violento e bem interessante, né? Que tem como base uma história que realmente era muito boa mas a narrativa não é tão dinâmica aqui no filme, né? É, o que a gente sentiu, assim, é que no primeiro ato a história ficou um pouquinho enrolada, assim inclusive até desenvolveu partes que nem existem na original em si da HQ e no segundo e terceiro atos acabou correndo um monte com a história pra conseguir fechar o filme. É, eu acho que em alguns momentos a construção de alguns personagens ficou um pouco abrupta, né? Em alguns momentos a gente não compra tanto as motivações das personagens aqui no filme, né? E até algumas mudanças de comportamento de alguns personagens causam um estranhamento no filme pra quem não leu a HQ, né? É, e uma dessas diferenças entre a HQ e o filme eu acho que é a questão em si de que na HQ a gente tem, assim, toda a parte de ganância, de sede, de poder e dinheiro bem visíveis, né? Assim, é uma mola propulsora pro crime delas mesmo. E já no filme a gente vê essa ganância um pouco disfarçada de as mulheres tentando sustentar a família. É, outro ponto bem diferente aqui é a personagem Kat, né? Que na HQ ela é uma mulher badass ali, super violenta e que ela tem um comportamento muito impulsivo, assim, bem agressivo já no filme ela tem um comportamento bem diferente ela tem um coração mais mole ela tenta cativar mais aquelas pessoas que ela tá subornando mas ela vai por um outro caminho, diferente que não é o da violência necessariamente pelo menos no primeiro momento, né? É, e justamente nessa questão ali entre ser amada e ser temida o que a gente percebe é que no filme ela prefere ser amada e na HQ ela prefere ser temida e sinceramente, pra uma mulher tentando dominar a máfia irlandesa nos anos 70 combina muito mais essa característica de querer ser temida, né? É um ponto muito legal aqui, muito importante também que aparece tanto no filme quanto na história original é a questão do poder da mulher, né? Sim, inclusive, assim, mulheres que eram bem submissas até vítimas daqueles maridos elas acabam tomando as rédeas da vida e dos negócios em si e aqui elas fazem as coisas acontecerem por elas mesmas mesmo que nesse caso seja com relação ao crime Inclusive, o nome original aqui da história, que é The Kitchen é uma referência, né? ao espaço da casa que naquela época era muito habitado pelas mulheres mas que agora saem daquele ambiente e começam a dominar aquele universo que era controlado pelos homens o universo do crime aqui no caso, né? e também é uma referência ao bairro de Hell's Kitchen em Nova York, né? Bom, e as atuações desse filme estão, assim, muito boas a gente começa aqui falando da Elizabeth Moss que a gente já conhece bem o lado dramático dela ela é fantástica e aqui ela cumpriu perfeitamente com as expectativas com relação à atuação dela É outra que tá muito bem nesse filme é a Melissa McCarthy, né? Ah, eu vou te dizer que eu tô gostando muito mais dessa versão também mais dramática da Melissa McCarthy porque vou te contar que às vezes eu tava um pouco cansada, assim, daquele papel meio abacaxisão de comédia e ultimamente a gente tá tendo essa oportunidade de acompanhar uma versatilidade muito maior dela E outra que também tá fugindo mais desse papel de comédia Tiffany Haddish que nos apresenta uma personagem até com algumas camadas bem complexas aqui gostei de ver esse lado não tão da comédia dela também, né? É, a gente tem aqui esse trio maravilhoso de atrizes principais mas, assim, a gente tem que falar também de todo o elenco coadjuvante que foi, assim, super bem escolhido e fizeram um ótimo trabalho É, e o roteiro e a direção são da Andrea Berloff que nos trouxe aqui algumas diferenças com relação à história original mas fez uma construção muito interessante aqui no filme, né? Bom, a gente tem aqui desde cenas aéreas de Nova York acho que toda a reconstituição dos anos 70 do domínio da máfia e cenas muito fortes e repentinas de violência também acho que dominaram o filme, né? É, inclusive os combates, essa violência dos combates tem uma pegada em alguns momentos com uma montagem super estilo quadrinhos, assim, que é uma ótima referência pra quem leu a HQ, né? E algumas transições também que lembram um pouco a pegada de quadrinhos, né? E a trilha sonora que é outro ponto excelente do filme É, começa desde aquela música It's a Man's, Man's Man's World depois Hard Times a trilha sonora é excelente desse filme, né? E justamente começa fazendo essa referência que eu achei que fechou muito bem com todo o enredo do filme que as mulheres ali submissas começam a comandar ali a máfia irlandesa e tomar conta do trabalho em si que eram dos maridos, né? É, é um bom filme de ação e de suspense com essa pegada contando um pouco a história sobre a máfia irlandesa em Nova York aqui nos anos 70 então a gente realmente recomenda aqui esse filme, né? E a nossa nota final pro filme Rainhas do Crime é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação então se tu concorda, não concorda comenta aqui embaixo dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas às oito e meia da noite e até a próxima! Música 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 Música